Fala aí minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que os barões da pisadinha se pronunciaram sobre o caso Lado Fantástico. Mas antes de um assunto, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, como eu estou falando pra vocês aqui constantemente, eu vim cobrindo esse assunto aí dos barões da pisadinha que foi um dos assuntos mais comentados do iniciozinho agora dessa semana. Eu espero agora que esse assunto chegue ao fim. Felipe Barão, que é o tecladista lá dos barões, ele acabou enviando um áudio pra alguém. Eu não sei se esse áudio foi vazado ou se não foi. Eu só sei que esse áudio está circulando aí nas redes sociais, onde ele acaba falando sobre o que aconteceu aí no Fantástico e que segundo as palavras dele foi um erro ali de edição, como algumas pessoas já estavam falando. E entre essas pessoas que falou isso foi André Teclas, foi Billy X do Bande do Maluco, inclusive. E eu trouxe até um vídeo de Billy X falando sobre isso, caso você não viu, vou deixar o link aqui em cima. E também vou deixar no final deste vídeo. Mas enfim, eu vou deixar este vídeo aqui, esse áudio que diga dos barões da pisadinha falando, para posteriormente eu dar minha opinião sobre esse caso, que até agora eu não falei nada, o que é que eu acho, o que é que eu não acho. Fala Lobinho, beleza meu querido? Rapaz, pense numa raiva, ali eles pediram, a gente gravou tudo separado, né? O instrumental e a voz separada, né? Eu num canto, o sanfoneiro no outro e o Rodrigo no outro. O cara da edição botou pra fuder em nós, pegou e botou a voz no tempo inverso da música, pô. Aí o Rodrigo ficou cantando Atravessado, todo mundo fez no tempo certo, né? Só que o cara da edição na hora de juntar as coisas, botou Atravessado. Rapaz, eu virei o cão, liguei pra Globo na hora lá, pro diretor, falei, rapaz... Aí não tem o que fazer, né? Já foi. Erro de amador da porra aí, da... da Globo, da senhora Globo. E quem pagou o pato foi nós. Vai fazer o que, né? Paciência e bola pra frente, Lobinho. Abração, meu querido. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, Felipe Barão falando o que aconteceu. Ele só comprovou aquilo que algumas pessoas já estavam falando aqui nos comentários. Por isso que é muito bom você comentar no vídeo aqui embaixo, porque assim eu observo tudo. E o que eu pude observar é que várias pessoas estavam falando que aquilo ali, sim, foi erro de edição. Até lá no meu Instagram, que é arrobaemersonweasley, caso você não me segue lá, eu postei essa notícia lá em primeira mão. E as pessoas também falaram justamente isso, que foi um erro de edição. E mesmo se os barões da pisadinha estivessem errados, não seria motivo para as pessoas estarem criticando eles de tal forma que estão fazendo nesse momento. Até porque os caras aí já tem praticamente três anos no sucesso e nunca tiveram um erro tão brusco como esse que aconteceu aí. E as pessoas, só pelo simples erro que os caras erraram, as pessoas foram lá e meteram o pau nos caras. Mas enfim, rapaziada, na sua opinião, agora é sério mesmo, deixa aqui nos comentários. Vocês acham, para nós finalizar esse assunto, que eu espero que eu não tenha que trazer mais conteúdos falando sobre esse caso aqui para vocês. Vocês acham que ali, o que realmente aconteceu foi erro lá da edição do programa do Fantástico? Ou vocês acham que foi erro dos meninos dos barões da pisadinha? Eu, Emerson Isley, da minha concepção, o que aconteceu ali foi um erro sim de edição. Até porque nós já vimos aí que os barões da pisadinha, eu acho que dessa nova geração do piseiro que veio surgindo aí nos últimos tempos, os barões foram um dos cantores que mais participaram de programas de televisão. Eles já foram no Fantástico, como vocês viram aí. Quando o cara chega aí no Fantástico, cara, Fantástico e Faustão, quando você chega, você já está no auge dos auge dos auge. Os caras já assistiram o Pô do Fantástico, Fátima Bernardes, programa no SBT, na... Cara, os caras estouraram, digamos de base, os caras estouraram e estouraram... Acho que eles não foram no SBT não, né? Acho que eles falaram no programa do Luciano no Hulk, mas enfim. Os caras estouraram. E assim, em programa de televisão nenhum, os caras tiveram nenhum tipo desse erro aí. E sim, os caras têm uma trajetória brilhante. Então assim, eu acho que por causa de um erro, nós não deveríamos crucificar o cara, até porque eu também nunca dei minha opinião em canto nenhum sobre esse assunto. Mas assim, na minha concepção, pelo momento que os caras vêm vivendo, e que o que eles vêm representando para a música nordestina, há muito tempo que nós não víamos o Nordeste no topo como está agora. Praticamente toda semana que lança música nas plataformas digitais, seja ele no YouTube, na sua música, no Spotify, sempre os caras estão em primeiro lugar. Seja ele os barões da Pisadinha, DJ Ives, Zé Vaqueiro, João Gomes também agora está estouradíssimo, tem Josué Bondi Faixa, tem Vitor Fernandes e de vários outros cantores. Assim, antigamente nós víamos cantores de lá representando o Nordeste nos programas de televisão, nos grandes programas, era quem? Era a Xande Avião e o Wesley Safadão. Daí agora você vê o ano de 2020 e 2021 entrando com força, onde não só um cantor vai lá em um programa de televisão, e sim vários cantores. Como vocês sabem, Zé Vaqueiro está participando de inúmeros programas aí, DJ Ives, os barões da Pisadinha, e essas pessoas que estão criticando os barões nesse momento, era muito pelo contrário, em vez de estar criticando, era para estar todo mundo elogiando os caras e compartilhando esses vídeos que os caras estão participando desses programas de televisão. Porque isso não é só bom para os barões da Pisadinha, e estar lá representando, e sim, para toda a nação da Odertina. Porque assim, rapaziada, com os barões da Pisadinha participando desses programas como um fantástico, um programa que é exibido em rede nacional, é bom para todo mundo, porque até o pequeno vai ser visto lá fora de outra forma. Aí tem algumas pessoas que falam, Emerson, mas Pisadinha e Piseiro não é forró. Não é forró para você, que com certeza acostuma a ver no meu canal aqui, de outros parceiros aqui do YouTube, que falam que não é forró. Mas lá fora, as pessoas só acham que Pisadinha é forró. Ninguém sabe diversificar o que é Pisadinha e o que é forró. Se você chegar aqui em São Paulo, tem algumas pessoas que é daqui, é do Nordeste, mas moram aqui há bastante tempo, e perguntam, cara, isso aqui é Pisadinha ou é forró? Ah não, isso aí é forró. Então assim, eu acho que todos nós deveríamos elogiar os barões da Pisadinha pelo simples fato de ele estar representando o nosso Nordeste lá na Globo, mais precisamente no Fantástico, ao invés de estar criticando. O que parece que a maioria das críticas de algumas pessoas é que eles ficam felizes em ver um simples erro desse dos barões da Pisadinha. Por que eu falo simples erro? É um simples erro porque quem percebe mais aquilo que os barões da Pisadinha errou somos nós que, digamos que, praticamente toda semana, todos os dias estamos ali, sempre vendo uma coisa ou outra de música, mas aquelas pessoas que estão em casa, que, digamos que, são leigos, elas nem perceberam aquilo que estava acontecendo ali. Então assim, eu acho que todos nós deveríamos elogiar os barões e muita gente parece que estava esperando um pezinho assim, ó, os barões da Pisadinha errar para destilar ódio nas redes sociais contra os cantores. E ao invés de nós estar criticando, vamos elogiar o simples fato ou o que custa que assim, porra, os barões da Pisadinha é muito bom, eu gostei de ver, os caras foram lá no Fantástico, representou muito bem a nossa música maldertina e todos nós estamos de parabéns. Eu acho que só isso merecia e não estar falando que os caras errou, deixou de errar, mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Gente, muito obrigado, eu espero vocês no próximo e não se esqueça de assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aqui no final para vocês dar aquela conferida porque está muito interessante e tamo junto. Tchau, 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 tchau.